Veja o meu cataceto osculato, esse é um cataceto carioca, gente, ele veio do Rio de Janeiro Quem me deu foi o Douglas do grupo Cuidando de Orquídeas, cataceto osculato que veio do Rio de Janeiro Gente, olha a polínea dele saindo, olha que gracinha, sai na mão da gente, vê se eu consigo colocar uma na mão para vocês verem ele saindo Peraí, deixa eu ver, vê se eu consigo, peraí Aí viu, cola, ela pula, tá vendo, olha, vê se vocês conseguem ver ela pular, tá vendo, olha Pulou na minha mão, olha, esse aqui é a polínea, gente Quando tem um cataceto feminino, que esse aqui é a flor masculina Quando tem o... a flor feminino, aí dá para fazer um cruzamento Olha como que ela agarra na gente, gente Isso aqui a gente coloca lá no cataceto feminino e gera cápsula Muito lindo, né? Quem puder curta, compartilha, deixa o like Vou pegar mais uma, gente, olha É pular Olha, essa aqui já pulou, gente Quem puder curta, compartilha, deixa o like